O empresário e apresentador de televisão, Silvio Santos, foi enterrado neste domingo no cemitério israelita do Butantã, em São Paulo. A cerimônia foi realizada com a presença da família e de amigos próximos. Um grupo de fãs também se reuniu em frente ao local para prestar homenagens. O portão do cemitério foi fechado por volta das 7h30 da manhã. Na entrada, foi colocada uma placa com a nota enviada pela família após a morte do apresentador. Embora não fosse um judeu ortodoxo, Silvio desejava que sua cerimônia de despedida fosse reservada apenas para seu ciclo mais próximo, seguindo as traduções do judaísmo. Ele também desejava que não houvesse velório. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti